Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha neste momento. Olá, família, aqui estamos reunidos para mais um programa, Minuto Família. E nós estamos vindo abordando tantos temas importantes para o nosso crescimento familiar. Por isso que hoje o nosso tema é justamente esse, a missão dos pais. Pai, mãe, você já parou para pensar qual que é a sua missão diante da sua casa, diante da sua família? Nós falávamos no encontro passado justamente que os pais precisam viver uma concordância. O pai e a mãe têm que dialogar para melhor educar os seus filhos. O pai não pode dizer A e a mãe dizer B, senão a casa, a família, a construção familiar desanda muito rapidamente. Então nós falávamos sobre isso. E essa pode ser uma missão dos pais, viver sempre de acordo no que se refere à missão de educar os seus filhos. O diálogo é muito importante, a concordância é muito importante para que eles tenham obediência, para que eles saibam lidar com as situações e tenham nos pais um grande modelo, e um grande exemplo para a sua vida. Na verdade, falamos também diversas vezes de que os filhos precisam aprender os principais valores, virtudes dentro da nossa casa, aprender um bom caminho para quando sair na sociedade, quando sair para a vida profissional, eles possam carregar boas bagagens para a sua vida. E a missão sua, pai e mãe, é justamente de preparar esse terreno, preparar o terreno do seu filho, preparar o terreno da sua casa, para que eles possam então adquirir boas bagagens. Viver na sua casa uma grande comunidade. Comunidade não é só na igreja, não é verdade? A nossa casa, a nossa família é uma comunidade. É uma comunidade de amor. Nenhuma família é perfeita. Mas nós não somos perfeitos. A única família perfeita é a Sagrada Família de Nazaré. Por isso a gente precisa tomar consciência de que nós estamos nesse caminho de aprendizagem, de crescimento para a nossa família, para a nossa vida. Então a sua missão é justamente essa. De viver a concordância, de preparar esse terreno, de cultivar o amor, a correção, o pai e a mãe precisam da dimensão da correção, precisam corrigir os filhos, porque a correção não é humilhação, não é destruição. Correção é justamente educação, justamente educar os nossos filhos. Nós precisamos corrigir. Uma criança, um adolescente parece que quer fazer tudo da forma que eles querem. Não, precisamos pôr limites, corrigir, porque isso fará bem para eles no futuro. E a comunicação é muito importante, se comunicar com os filhos. Não deixar que a tecnologia, os meios de comunicação tirem a comunicação do pai com os filhos. Isso faz a família crescer, faz a família criar raiz e faz a família continuar sendo, no mundo de hoje, na sociedade de hoje, a célula. A célula mãe da sociedade. Essa é a função, essa é a missão da família. De ser modelo, de ser exemplo, para todas as outras famílias que passam muitas vezes por crises, por dificuldades com relação aos filhos, com relação ao relacionamento mútuo, do esposo e da mulher. Então nós precisamos cultivar isso, através, claro, sempre, como falamos tantas vezes, de uma vida de oração, de uma espiritualidade que sustenta a nossa casa. Então nunca se esqueça, papai, mamãe, filhos, de qual é a sua missão? De trazer Deus, de plantar Deus no coração de sua família. Reze comigo esta oração. Senhor Deus, dá a todos os pais a capacidade de educar seus filhos com amor, porque Tu nos amastes por primeiro. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto